Olá, eu sou o professor Ney Costa Santos Você está ouvindo Ideias em Movimento Uma conversa sobre o que rola nas redes e na nuvem Uma produção Comunicar PUC-Rio Que restitilhe nos amor O que resta de nossos amores É uma canção francesa dos anos 40 Que foi gravada lindamente por João Gilberto em 1991 Ela nos pergunta o que restou dos beijos roubados Dos cabelos ao vento E ao final ela mesma responde que tudo está dentro de uma nuvem Como um querido retrato de nosso passado Melancolia à parte Em O Festival do Amor Filme de Woody Allen Em exibição em algumas salas e plataformas de streaming Um velho crítico e professor de cinema Vai ao festival de San Sebastian na Espanha Acompanhando sua mulher Assessora de imprensa de um jovem e pretencioso diretor francês Cujo filme está em competição Ele percebe que possivelmente os dois estão tendo um caso E que não há muito o que fazer diante disso Com a charmosa médica que o atende de uma leve crise de ansiedade Ele fantasia alguns de seus filmes preferidos Que agora com ela participando estão no tempo presente de sua vida Poderíamos perguntar o que restou das salas de cinema Dos filmes que esperávamos ansiosos à estreia E que assistimos com o coração aos pulos Em uma sessão naquele cineminha tão querido Sala escura que nos retirava por duas horas do rumor do mundo Os críticos e teóricos Vêm decretando a morte do cinema desde muito tempo Há várias mortes anunciadas Uma delas, por exemplo, data dos anos 30 do século passado Quando o cinema sonoro se consolidou A polêmica cinema silencioso versus cinema sonoro Se arrastou por muito tempo no Brasil E o grupo de críticos e intelectuais reunidos em torno do Chaplin Club Considerava que o sonoro era a morte do cinema Essa discussão não escapou a Noel Rosa Que cantou que o cinema falado é o grande culpado da transformação Sagaz e observador Noel percebeu que o cinema falado Junto com outras inovações técnicas Como a popularização do telefone Estava mudando hábitos Modificando comportamentos E introduzindo palavras novas no português falado no Brasil É vasto o repertório de mortes decretadas para o cinema Outra, muito comentada hoje em dia É a de que a pandemia acelerou o declínio das salas E as plataformas de streaming deram a pancada final O cinema não é o dispositivo Nem modo ou espaço virtual ou não Onde ele é visualizado Nem são as imagens projetadas na tela de uma galeria de arte, por exemplo Nem a festa de aniversário Nem a viagem de férias Nem a mais recente bobagem política que postamos O cinema é o filme É aquilo que tem um começo e um final determinado Pela cartela escrita The End Hoje a tela escurece Deixamos que os créditos finais Letras brancas sobre fundo preto Corram lentamente na tela Enquanto pensamos no que vimos De alguma maneira é o que se pergunta o D'Allen Ao final de Festival do Amor Porque certos filmes permanecem em nós A nossa memória não é estática E os filmes promovem uma atualização constante do passado individual E o projeto representificado aqui e agora O professor do filme de Woody Allen É feio e simpático E cultiva gostos cinematográficos Que parecem insólitos e muito distantes dos de sua família no almoço Quando Mort Rifkin, o crítico Inventa dores ou doenças imaginárias Somente para poder ver e ouvir aquela linda médica espanhola É porque nesse momento Aquele é o seu filme Aquele que sua imaginação está realizando Junto a todos aqueles que viu E permaneceram em sua memória afetiva No caso de Woody Allen Daqueles que filmou ao longo de sua vida Não sei se foi a invenção do controle remoto Com seus botões de pausa, aceleração e parada Uma das muitas mortes do cinema Mas há críticos e teóricos que juram que sim O que sei e me comove É perceber que o cinema é a duração em mim e em todos E que esse talvez seja o seu mistério Tal como a percepção na velha canção francesa Da permanência de certo encontro em um certo mês de abril Você ouviu Ideias em Movimento Uma produção Comunicar PUC-Rio Até a próxima